Música Que o Xbox Game Pass é um serviço fenomenal, é incrível e é um serviço que todo mundo que tem um Xbox One ou Xbox Series deve assinar Isso não tem dúvida, mas tem muita coisa que está rolando por aí que é realmente inacreditável Você acredita que todos esses jogos incríveis vão chegar ao Xbox Game Pass? É claro! Eu vou conversar com você sobre isso nesse vídeo Música E para ir começando bem esse vídeo, vamos começar com um assunto que tomou conta da internet nos últimos tempos Que é a possibilidade do Hideo Kojima, criador de Metal Gear, estar trabalhando com o Xbox Com a Microsoft atualmente em um jogo para ser exclusivo nos consoles Xbox e PC no caso E vindo no primeiro dia, no seu lançamento no Xbox Game Pass Ah, e não sou eu que estou inventando história aqui não É verdade Muita gente, inclusive vários insiders e profissionais, jornalistas da indústria que tem contatos dentro da própria Microsoft Já estão até quase confirmando isso aí E até um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso E falando também sobre a participação em uma live do Phil Spencer Onde no armário de trás, na prateleira de trás dele Tinha o símbolo da Kojima Production junto com o símbolo do Xbox Tá, beleza, mas aonde o Jadson quer chegar com isso? É o seguinte, agora também está rolando e está ficando forte esse rumor na internet Que a Microsoft está negociando IPs, IPs ou propriedades intelectuais da Konami Konami, aquela conhecida por ter os direitos de Metal Gear, Castlevania e diversos outros jogos Inclusive Pro Evolution Soccer Agora eu e você, nós, podemos pensar uma coisa Se isso tudo se confirmar e a Microsoft realmente está pegando algumas IPs da Konami Vamos imaginar outra coisa Ela também está negociando, provavelmente com Kojima Se isso tudo se confirmar Podemos ter aí um jogo novo de Metal Gear chegando ao Xbox direto no Game Pass Exclusivo consoles Xbox também chegando no PC e no Game Pass de PC também O que você acha disso? Comenta aqui embaixo Um streamer e insider de Battlefield está confirmando aí que Battlefield O novo Battlefield que será lançado no final desse ano Será, terá na verdade um modo gratuito estilo Kojima Coffee Dirty Warzone e que será insano esse modo E também outros insiders estão dizendo que Battlefield estão insinuando Que Battlefield, o último Battlefield, o próximo da franquia Estará no primeiro dia no Xbox Game Pass E esse boato, esse rumor saiu da boca do mesmo cara lá Que sempre está soltando muita coisa Que é o Special Edge lá do Xbox Iura O que você acha de Battlefield chegando no lançamento no Game Pass? Aí você jogaria a campanha e também tendo um modo de graça estilo Warzone Comenta aqui embaixo também E agora tem muita gente confirmando muita coisa Os caras estão confirmando, será que eles sabem muito mesmo? Eles têm certeza? Eles conhecem muita gente aí que pode confirmar isso pra eles? Inclusive estão confirmando também Eu já falei até no vídeo que uma pessoa tinha confirmado Agora mais pessoas estão confirmando Estão confirmando a chegada do RPG aclamadíssimo Persona, isso, o Persona 5 Ou o Persona 5 na sua edição mais completa Chegando no lançamento no Xbox Já no Xbox Game Pass Você curte RPGs? Você curte Persona? Conhece a franquia? Eu quero saber de você Comenta também aqui embaixo E pra continuar, não podemos esquecer de outro jogão Que está cotado pra chegar em breve ao Xbox Game Pass Mas antes, uma coisa que está cotada pra você fazer em breve É deixar o seu like Então vai lá embaixo Vem aqui embaixo Deixa o like no vídeo Assim você fortalece demais E eu agradeço de coração Ajuda muito e ajuda também mais pessoas a conhecerem os vídeos aqui do canal Vai lá, deixa o like agora Não se esquece de se inscrever aqui Pra não perder nada sobre Xbox E também de ativar o sininho com todas as notificações Tá, vamos continuar aqui Qual é o jogo? Qual é o jogo? O jogo é Final Fantasy VII Remake Que acabou de ter a sua exclusividade O seu tempo de exclusividade com a Sony terminado Terminou agora há pouco, no dia 10 de abril A exclusividade temporária com o Playstation Então em breve poderemos ter o anúncio dele Chegando ao Xbox E segundo muita gente Ele chegará no primeiro dia No seu lançamento, no Day One No Xbox Game Pass Já falei sobre isso aqui no canal Mas vamos dar uma reforçada Você quer Final Fantasy VII Remake No Xbox Game Pass no primeiro dia Ou simplesmente se tá lançando no Xbox Você compra e tá bom demais Comenta aqui embaixo É muita coisa, né? É muito rumor, é muita coisa Mas a gente sabe que onde há fumaça Há fogo Então se muita gente tá falando Se pessoas com ligação com a indústria estão falando Tem alguma coisa aí E outro RPG Dessa vez da Bandai Namco Está sendo confirmado por outros insiders Por vários insiders Por muita gente Que vai chegar no Xbox E vai estar no primeiro dia No Xbox Game Pass E se trata nada mais, nada menos Do que Tales of Arise Sabemos que o Tales of Vesperia Já está no Game Pass É um jogo incrível Se você gosta de JRPG E ainda não jogou Joga lá Eu joguei E ele tá totalmente legendado Em português do Brasil Isso aí, empresas Vamos legendar Vamos pelo menos Legendar vários jogos Pro nosso idioma Aqui no Brasil Inclusive a EA não fez isso Não tá fazendo isso aí Com a nova trilogia Remasterizada do Mass Effect Então Vamos cobrar as empresas A gente tá aqui O Brasil é um mercado muito forte No mundo dos games Mas mudando de assunto Tales of Arise Vai ter seu lançamento No Xbox Game Pass Eu espero que sim E você? Você espera que sim? Parece ser um RPG impressionante Uma continuação Da franquia Tales Outra coisa que eu quero saber De você é o seguinte Você assina o Game Pass O Game Pass Ultimate Apenas o Game Pass no PC Comenta aqui embaixo Ou você não assina o Game Pass Eu quero saber de você Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu tô lendo Todos os comentários Eu faço o maior esforço Pra ler todos os comentários De vocês Muito obrigado Sempre Deixa o like Se inscreve no canal Ativem o sininho Já de são só Xbox Falou Tchau pessoal Tchau